Esse evento é fantástico, eu comentava com o Barreto agora, até agradeci, falei Barreto que bela oportunidade você está dando para que as pessoas possam ver uma apresentação tão bonita como essa que nós faremos daqui a pouco, porque sem dúvida alguma isso é a chamada do bem, né? Vaguinho, uma alegria estar com você, você que é um craque, um campeão do rodeio, do mundo country e que traz esse momento especial em apoio ao ACD e eu não poderia deixar, eu que foco o meu mandato em apoio às entidades sociais, assistenciais e filantrópicas, fico muito feliz de estar aqui com a Adriane com esse trabalho maravilhoso que ela faz na frente da ACD e apoiar junto com o SBT do bem, o SBT interior, essa importante ação. Quero cumprimentar o SBT por este programa, por esta lição tão importante que propaga, que serve de exemplo porque são instituições como a ACD e tantas outras que fazem a cidade melhor. Essa questão de ser solidário, né? Para nós do SBT interior, isso é natural, isso é uma coisa que a gente faz com prazer, com satisfação, com alegria, com alegria no coração. Não sei se ele é tão grande assim, mas ele realmente, cabe solidariedade nele. E esse ano, você sabe que desde que eu cheguei aqui, nós adotamos as APAES, todas as APAES, é o que eu sempre digo, as APAES não precisam nos pedir, basta nos comunicar que nós estaremos apoiando. Mas esse ano, excepcionalmente, aqui em Rio Preto, nós tivemos uma proximidade com a ACD de Rio Preto e aí, meio que naturalmente, veio a ideia de este ano, no segundo ano do evento do SBT interior do bem que nós estamos realizando, a gente apoiar a APAES, desculpa, a ACD de Rio Preto. E por que também isso? Porque a gente acabou de realizar o Teleton Nacional. Está quente. Ele está quente, então, seria mais fácil para nós, se nós conseguíssemos doações aqui no interior e levássemos um cheque lá no Teleton Nacional. Mas eu enxergo diferente, eu enxergo que a gente tem que praticar o bem, principalmente na nossa área, onde a gente vive, onde a gente trabalha. Então, por isso, nós decidimos fazer o nosso Teleton Regional, o nosso SBT interior do bem, em prol da ACD de Rio Preto. O SBT interior está de parabéns. Por quê? Porque é uma ação voltada para a criança, o que a lei determina que é a prioridade e para a criança que mais precisa, através de uma associação, por meio de uma associação que é a ACD, que é uma associação maravilhosa, que faz um trabalho maravilhoso. Então, o SBT interior estava aqui agora cumprimentando o Barreto e que continue assim, que todos os anos tenha essa ação, que não pare, porque é fundamental que isso aconteça.